Mas a cara que eu tinha No espelho essa cara já não é minha Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu não vou me adaptar Não vou me adaptar Não vou me adaptar Eu não vou me adaptar